Alô Fiocruz, alô Amorim, discípulos de Oswaldo da Boa Beça Eu vou beber, me acabar nesta folia Hoje é carnaval, só guia Salve as águas de março, fechando o verão Com discípulos no coração Eu vou beber, me acabar nesta folia Hoje é carnaval, só guia Salve as águas de março, fechando o verão Com discípulos no coração Olha a água, a água fonte da vida Elemento sublime do Criador Presente na terra, no céu e no ar Cê doce ou salgada Eu vou me banhar e deixo a onda me levar Salve as águas de março, salve as águas de março Poluição, preservar a natureza É dever do cidadão Quem ama, quem ama, cuida Não pode deixar a sujeira invadir o nosso mar Salve as águas de março, salve as águas de março Poluição, preservar a natureza É dever do cidadão Quem ama, quem ama, cuida Não pode deixar a sujeira invadir o nosso mar Lá no sertão, lá no sertão A poeira da seca Não deixa uma lágrima rolar É covardia, tristeza infinita A traiante em Maria ela é devastada Mas o povo atuante, valente guerreiro Estende a mão pra ajudar Eu vou beber, me acabar nesta folia Hoje é carnaval, só guia Salve as águas de março, deixando ver Por discípulos no coração